então hoje vou estar mostrando uma muda de papilio do egípcio que plantei faixa de mais ou menos uns seis meses atrás quando eu plantei ela era bem pequena tinha mais ou menos uns três hastes mais ou menos essa faixa assim então como vocês estão vendo essa planta é uma planta muito boa de desenvolvimento ela já está mais ou menos na faixa de umas 30 ou 40 hastes e ela é uma planta muito fácil de ser cultivada ela pode ser plantada até o sol pleno é dependendo se você sempre manter o solo irrigado e é o solo dela é bom que esteja bastante matéria orgânica e que mantenha sempre bem úmido bom então agora vou falar um pouco dela como fazer mudas dela não é muito fácil porque se você não tirar bem assim as risomas dela souber tirar tem que arrancar e tem que logo que você arrancar também já tem que plantar ela plantar e colocar ela num lugar úmido num lugar que tenha bastante umidade num lugar que tenha bastante sombra e você vai estar sempre regando né pra poder ela não sentir então agora vou mostrar essa muda aqui que plantei na sacolinha que tirei dessa matriz aqui tem mais ou menos a faixa de uns 40 dias ela já cresceu já tá com duas hastes bem bonita já tirei mais algumas e ali se quiser tirar ainda pode tirar bastante ainda então é uma planta muito boa uma planta de um bom desenvolvimento é só basta igual falei ela dá ela produz bem sim no lugar de sol né mas tem que tá com o solo bem úmido agora quando plantar de pouco tem que colocar lugar sombrio até que elas em raiz então como essa planta é uma planta ornamental uma planta muito bonita é uma planta que ela decora qualquer tipo de ambiente é compensa você ter uma planta dessa e a vantagem também desta planta que é uma planta que ela pode ser cultivada também em vasos mas para que essa planta conserve bem bonita é preciso de estar sempre conservando o solo dela bem úmido bem adubado e que venha sempre estar retirando as folhas amareladas para que ela mantenha sempre bonita e aí e aí